Fala pessoal aqui quem fala o Blazer Gamer pessoal trazendo outro vídeo aqui pro canal né com o Displef porém hoje eu tô trazendo outro convidado aqui é o... Sou Gabriel, fala ai seu Gabriel Ei Que vamo, que vamo aqui né Ih tá loja grátis pessoal Entrou? Tá, entrei Se for um mapa lá eu já... Compra tudo ai, compra Não, eu só vou comprar o arco e a flecha E a poção de agilidade Regenar essa não precisa Eu sou muito foda pra isso Começou já? Uhum Liguinha é foda Ha! Eu tô aqui em cima da árvore Socorro mano Me ajuda, por favor Tá muito bugado meu Tô te vendo, tô te vendo Tá muito bugado vai Vem rápido, rápido Eu tô atacando o arco aí pra te derrubar vai Tem, tem algo... Eu cê tá de brincadeira né Morri véi Ah, para Não fui ver não É a temporada Ah, dá barra spawn ai, dá barra spawn Tá Pessoal, a gente é muito ruim ainda no Displef pessoal Mas vai, vai ser desse jeito mesmo A gente nada, você que é ruim se morreu Você que é ruim fi Você que morreu Só porque eu morri Aquele mapa lá é horrível Se for o mapa que eu quero vai... Mas acabou Entra no mapa que eu quero Ah, esse mapa aqui é bom Não é aquele que eu quero mas... É bom Vou ler o que eu quero Velocidade E... Onde era? Já tô aqui ó Ó, vou pegar aqui ó E pow 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 Pode parar? Vou te derrubar Vou te derrubar Tô zoando Pow 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 Esse não morre viu Ele te derrubou Eu não Só porque eu morri Ó Só porque eu achei morrer uma cinta vez Ah, vem Vem aqui ó Ó, você não morre viu Vai, bora, bora, bora Derrubar esse carinha aqui que tá parado Ruba todo mundo que tá lá no meio Ó, tem o carinha atrás de você Tem o carinha atrás de você Ah, tô travado, calma aí Também Voltou Tô quebrando a mão aqui ó E aí ó Pera aí né meu parça, já vai Ó o carinha aqui tentando derrubar Quase morro Quase caí Mata, mata, mata todo mundo Nossa Que raiva Quase morro Eu já morri O cara me derrubou Vou ficar derrubando Espera aí Espera só até morrer aqui né Porque ganhar Dê foda Esse cara fica pelando Véi Toda hora o carinha Fica andando um passo a frente Que merda O cara fica pelando aqui Matei um cara Tô bem caí Ué, como? Alguém Alguém me derrubou Bora Bora dar barrispão aqui né pessoal A gente é muito noob Muito noob Pode ser quando quiser pessoal A gente É, eu tô no lobby do Skyward Que merda Lembrando pessoal Que no próximo episódio Quer dizer no próximo vídeo Eu vou trazer Skyward dupla né Com alguém Pode ser que eu sou o Gabriel Ou com o Skate Ou com outra pessoa Ah o mesmo mapa Voltou o preço Ah que se foda Eu comprei Eu também comprei Ah já comprei o arco Vou comprar a flecha Também eu fiz isso Comprei o arco Comprei a flecha também Tô nem aí É não é que eu comprei o arco Foi lá e fiquei sem Tem com dúvida Então é Aí eu comprei o arco Ué se eu comprar o arco Eu não vou perder a tempo Eu não vou É Ah sei lá Foda Vai vai Já vai morrer já vai Morre seu lixo Os dois carinha morreu de uma vez ali Morri Não Que? Isso é ruim? Não Ah morri também eu me matei Meu Deus Ah tá você se matou Entendi Entendi Você se matou né pessoal Deve ter se matado Chora mais vai Chora mais Não é chora mais não Você se chora mais Chora mais Chora mais moço Dessa vez eu não posso comprar Oh véi Dessa Não véi esse mapa aqui é bom Vem atrás de mim aqui ó Você vai de um lado eu vou no outro Que eu vou fazer uma técnica Esse aqui Vem aqui atrás de mim ó Vem atrás de mim Tô atrás de você hein Você fica aqui em cima Você vai ficar aqui em cima Eu vou ficar lá embaixo Onde que eu tô? Tá Eu vou ficar aqui embaixo Você vai ficar lá em cima Tá eu te mato e depois você me mata Não É sério É que eu tô no esconderijo aqui Sério? Uhum Que esconderijo que tem Tô perto Tô debaixo de você Eu tava debaixo de você Que zoeira Cadê você? Tô te vendo Começou Ah Cadê você? Tô te vendo Ah Vou matar o cara aqui Já matei um Já foi um Já foi um Já foi um Já vai ser outro aqui Não adianta ficar comigo não rapaz Já matei mais outro Que é que é Só tô roubando todo mundo aqui Que é vida louca Eu tenho uma técnica véi Ah tá carca aqui não rapaz Sai daqui Tá carca aqui pra você ver Ai chora mais vai Oxi o lixo Ah Tá de zoeira Matei uns caras aqui Matei um monte Mas só que eu morri Tô te vendo Morri Haha Não Não Eu não mapa Eu mapa o que eu queria o tempo todo Não Sabe qual que é a sala secreta do Splash? Eu não sei velho Não Tá debaixo mas só que eu não sei onde que fica Quebra o bloco que você vê Você consegue descer mas só que É pra ter algum lugar Você tá quebrando Deve ser um lugar na obsidian Pra obsidian Tem esse aqui também Mas não vai Não tem nenhum lugar aqui Tem mesmo não Até hoje não achei não Ah mas quebra o bloco pra baixo que você vê Eu sei eu vi Entrei na parte dele Ah isso fica ruim velho Ih velho Isso aqui é péssimo Pessoal vai ter mais Só mais Quantos minutos você acha que passou já Gabriel? Sei lá eu tô aqui em cima da árvore Eu te perguntei Eu travei pra mim Como? Como você subiu em cima da árvore? Sei lá eu só pulei Como? Isso é só pros mestres Tá entendendo? Como assim? Tá f**k Você é o barragem? Não Ó Eu passo de novo pra você Ah tá Entendi Viu? É fácil Vou derrubar o cara aqui embaixo Daqui embaixo Tô derrubando um lixo aqui ó Chama blazer Chama blazer Para véi Não pô Eu tô tentando matar o carinha aqui ó Vou matar o cara de arco Vou pegar o arco dele Ah O cara não fica quieto Fica quieto pra mim te matar pô Eu tô tentando te projetejar isso Ó o cara não fica quieto pra mim me matar ele Não sabe brincar não é? Vou ter que ficar quieto pra mim me matar Essa é a graça Ah Arco nojento Vai eu ainda tô aqui Essa vai ser a penúltima partida pessoal aqui Mesmo que o vídeo fica pequeno mas Acho que Até Espero que vocês gostem né Tô trazendo aqui outro convidado Que eu sou o Gabriel Vamo que vamo né Eu quase ganhei uma partida lá Quase não Só tô muito pra ganhar Morreu? Não More More Matei um carinha aqui Eita fuck Ó o cara que tá me derrubando Seu fantasma Seu noob Não me derruba não Eu vou Eu sou hacker Eu vou aqui ó Será que o blazer vai ganhar? Quase Ou será que o blazer vai ganhar? Será que o blazer vai ganhar? Quase Acabei de perder É bom É bom É bom Eu acho bom É eu também acho isso porque Aquele mapa que a gente tava lá Tem cada vez, na próxima camada, Fica difícil Nossa tô no f3 aqui Tira essa merda Vai começar hein Vai te ter derrubar né Não 發 A gente vai tentar te proteger Porque a última partida Tá bom Então vamo Vamo ganhar Vamos que vamo blaOO Travei Travei, travei, travei. Aí, voltei, voltei, voltei. Travei? Tô travando? Tô derrubando o Steve loucão aqui, já derrubei. Aí, também travei. Vou ficar andando aqui pra mim morrer. Ó, quase caí. Caí? Não, eu não. Fica me vendo, fica me vendo. Pessoal, é... Espero que vocês gostem, né? Ficam com o final do partido aí. Morreu? Ah, não. Não, eu nunca vou morrer. A gente tá vendo aqui o seu Gabriel, né? Errei. Eu sou foda. É? Não me derrubar não, que eu te derrubo. Não me derrubar não. Eu sou hacker, eu volto pra cima de novo. Eu tô aqui não. Ah, volta aqui, volta aqui. Ninguém vem. Eu vou atrapalhar os carinha, eu vou tentar atrapalhar os carinha. Por quê? Vinaliza, finaliza. Eu morri. Pessoal, espero que vocês gostem do vídeo. Falou, fui e tchau.